Música Você sabe como é que é A madame e minha tênis A doutora da música A mim fala, ela fala Coisa que me ajuda a coração Dizem que Posso louver com Jamsi Não anda Não, não, não Ok, não me importa o que vocês falam É que me importa que ela disse pra mim Disse louver, louver, louver Com Jamsi Foi da, que foi da Aqui na fila nem fit em mim Masi kami uerea, prike Hini nativelana Na kaloyo wani yotei ana Nara kuparea Hia urapi ana Kudu kia fiti na kami uerea Pruke ena mama na kona kitu na Kudu pake seche, potu pake Kiri kami uerea Kudu kalepi Kuna patu mkala mavela Yena nimi Tibu novela Yena nimi Tibu novela Tipo novela Moça tu és meu boy Deixa-me cuidar de ti Quero te fazer feliz I love you I love you I love you Amor não tem ninguém Só que eu e tu Eu e tu Eu e tu Quero que seja que seja sempre forte como aquela Disse que eu e tu E não merece Kudu kia fiti na kami uerea Kudu kia fiti na kami uerea Pruke ena mama na kona kitu na Kudu pake seche, potu pake We mir hear Kupi pake seche, potu 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 pake seche Yena nimi midtwali Dibaved novamente Diboncé Sobrele Música Pudu pake seche, pudu pake giri, kami uwe ya Pudu kalepi puna patoka la movela Yena nimi, tibu novela Yena nimi, tibu novela Tibu novela Wasakin Music Pudu novela